Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês novidades da atualização do Minecraft Pocket Edition Sim galera, temos novidades da próxima versão do MCP, então já deixa o seu like aí embaixo, porque sério, é muito importante mesmo Na moral galera, a novidade de hoje tá super fera, então deixa o seu gostei E se vocês ainda não forem inscritos no canal, não esqueçam de tá se inscrevendo E bora compartilhar o canal com seus amigos galera, vamos compartilhar com todo mundo Porque a gente tá perto da marca de 600 mil inscritos galera Então compartilha o canal com seus amigos e tudo mais, porque depois de 600 mil é 700 e vai passando E logo logo já estamos em 1 milhão galera, então bora compartilhar o canal E se você tá vendo e não é inscrito, se inscreva aí Bom, basicamente a novidade que eu trago pra vocês hoje foi o desenvolvedor Jeb que postou E ele postou dizendo assim Eu fiquei me confundindo que lado estava frente e atrás Então aqui está algo inspirado pelos trabalhos de Underline Tomic né Que é basicamente o Tomasso galera, assim Basicamente o que ele tá falando né, é do bloco observador que foi adicionado no Minecraft P E depois foi adicionado no Minecraft de PC E ele tá falando que ele sempre se confunde na parte da frente e na parte de trás do observador Porque na parte da frente vai os blocos e tudo mais Porque ele vai observar o bloco quando você vai colocar E a parte de trás serve pro circuito de redstone galera, assim E ele fala que ele fica se confundindo e tudo mais E pelos trabalhos inspirados né, que o Tomasso já tinha feito antes uma textura do bloco observador E ele criou essa que tá aparecendo agora na tela pra vocês galera Essa imagem aí pode ser o novo observador do Minecraft P né Ele deixou esse link pra gente tá vendo Então talvez pode ser trocada a foto do observador né A textura do bloco observador galera Digam aí o que vocês acharam Eu achei que essa textura ficou até que legal né E depois ele veio e tweetou também assim Ok, obrigado pelo feedback Parece que nós estamos mantendo ele Podemos sempre mudar a textura novamente mais tarde Então eles estão falando galera Que mais tarde eles podem trocar a textura do bloco observador Ou de outro bloco galera, assim Então vai ser super fera né Agora podemos ter uma nova textura pro observador E vai ficar bem mais fácil de utilizar esse bloco Mas bom, se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Peace E aí Peace.